Música Muito bem, meus amigos do debate virtual da TV Alerj, nós estamos de volta com o tema Dengue, com a Sara de Souza Oliveira, que é mestre pela Fiocruz em Ciências da Saúde. Sara, pela sua experiência você já está no Infodengue, eu queria que você passasse para o nosso telespectador que não conhece o que é o Infodengue, qual o trabalho ou quais os trabalhos que o Infodengue desenvolve? O Infodengue é um projeto que começou juntamente com a Prefeitura do Rio de Janeiro, foi um projeto piloto que começou uma parceria entre a Fundação Getúlio Vargas, a Fiocruz e a Prefeitura do município do Rio de Janeiro e ele foi desenvolvendo, crescendo e hoje em dia a gente está em todos os municípios do Brasil. A gente agora firmou uma parceria com o Ministério da Saúde, então a gente trabalha monitorando o risco para as doenças arboviróticas transmitidas pelo Aedes aegypti para todo o Brasil. Então quais são essas doenças principais? Dengue, Zika e Chikungunya. A gente faz esse trabalho de monitoramento e alerta. Eu conheço pessoas, eu tive dengue há uns anos atrás e não desejo a ninguém que a minha, olha, foi muito dolorosa e eu não conseguia ver luz, tinha que ficar num quarto escuro, uma febre muito forte, uma febre elevada. Mas conheço pessoas que tiveram essas três doenças, a dengue, a chikungunya e a zika. Eu falei assim, meu Deus do céu, e as dores dessas pessoas, eu não sei se a, você me corrija por gentileza, eu acho que a chikungunya, seis meses depois, sete, oito meses depois, ainda tinham os sintomas das dores nas articulações, ainda no corpo, em função dessa doença. É isso mesmo, Sara? Exatamente. Ela é uma doença, chikungunya, o termo chikungunya, na língua original, quando ele foi cunhado, significa joelhos dobrados, de tanta dor que essa doença causa. E mais do que a dor na fase aguda, ela é uma doença que causa muita morrubidade, porque ela perdura durante muito tempo, em alguns casos chega até dois anos. Meu Deus. Depois de ter sido acometida, a pessoa continua com essas dores crônicas. Especialmente pessoas que têm fatores de risco, como idade acima de 45 anos, artrite ou artrose prévia. Então, a gente, ao pegar uma doença como a chikungunya, a gente está sujeito não só à fase aguda, que é terrível, mas também ao pós-agudo, a fase crônica dessa doença. É o que é muito triste e o que é muito ruim. O que você pode passar, Sara, para o nosso telespectador, do Infodeng, da tua experiência trabalhando nessa área em que você é mestre pela Fiocruz, de ciências da saúde com foco em doenças transmissíveis? Bom, o Infodeng, ele utiliza os dados dos casos notificados, né, e também dados de clima, e a gente faz análises que elas corrigem o delay natural que existe no sistema de notificação e estima os casos que seriam lançados no sistema aquela semana. Então, basicamente, a história da doença é o seguinte, a pessoa, ela começa com sintomas, né, e a partir daí ela procura um serviço de saúde. Nesse serviço de saúde, ela é avaliada por um profissional de saúde que decide notificar a dengue, a zika ou a chikungunya, porque são doenças de notificação obrigatória, né, e esse dado é passado para a Secretaria de Saúde. Só que da data que a pessoa teve o primeiro sintoma até esse dado chegar no sistema, existe naturalmente um período de tempo, né. O que o nosso sistema faz? A gente corrige através de estatística bensiana, né, bem avançada, esse delay, esse atraso. E a partir daí a gente também faz análises de clima. A gente leva em conta quais são as condições favoráveis para a transmissão ocorrer, né. A gente faz uma análise através de um sistema de algoritmo de árvore de decisão que vai definir quando aquele município vai estar com clima favorável ou não para a ocorrência do, da dengue, né, ou da zika ou da chikungunya, da doença. E a gente faz essas análises para todos os municípios e a gente também leva em conta quando existe, então são quatro níveis de alerta. Um alerta verde, que a gente considera verde quando a situação está tranquila, não tem risco. O alerta amarelo, que é quando as condições de clima estão favoráveis para a proliferação do mosquito. O alerta laranja, que é quando a gente consegue perceber através dos limiares epidêmicos que existe transmissão sustentada naquele município. E o alerta vermelho, que é quando existe alta transmissibilidade, acima dos 90% históricos para a série histórica daquele município. Então, está acima do que a gente viu em 90% das vezes. Então, aí a gente acende o alerta vermelho. E é isso que a gente faz. A gente criou um sistema de alerta precoce, em tempo quase real, para que seja auxílio para tomada de decisão dentro dos municípios em relação a essas doenças. Se o alerta está ligado no seu município, significa que ali você pode começar a tomar decisões em termos de tentar frear essa transmissibilidade. Que é não deixando recipiente aberto, caixa d'água, ver se a careta está entupida, poça d'água, pneu, que é dessa forma, né? A gente tem que bater bastante nisso, né? Com certeza. Inclusive, Rui, o Infodeng tem um aplicativo para celulares Android que ele chama Infodeng mesmo, o aplicativo, e nele a pessoa consegue ter acesso a qual é o nível de risco que o seu município está enfrentando no momento, né? Então, ele vai lá, baixa o aplicativo, clica, acessa o nome do município e consegue ver se o seu município está em alerta vermelho, se está em alerta verde, né? Se está em transmissão sustentada na alerta laranja. Então, eu acho que, assim, a gente precisa se apropriar dessa responsabilidade também. É claro que o governo precisa fazer a sua parte e tem tomado ações nesse sentido. A gente tem visto novas frentes de trabalho em relação ao combate, ao monitoramento. E também temos visto aí, né? Nós fomos o primeiro país do mundo a disponibilizar no Sistema Único de Saúde a vacina contra a dengue. Então, assim, tem sido tomadas ações pelo governo. Mas é necessário que a população também tome ações e tome para si também essa responsabilidade. Preciso que a população ajude e se conscientize, né? Do quanto é importante. Agora, na primeira parte, eu cheguei a dizer que nós tínhamos 27 mil casos confirmados. Não, são 27 mil casos prováveis, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Tenho visto bastante, e visto até normal, o secretário municipal de saúde, né? Aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é médico também, Daniel Sorance, falando da importância que nos primeiros sintomas que a pessoa vem a ter, que procure uma unidade, um posto de saúde para poder fazer aquele exame rápido ali de sangue. E se hidrate. A hidratação também é fundamental nesses casos, Sara? Com toda certeza, né? A gente vê, observa que as pessoas, elas recuperam melhor dos sintomas a partir do momento em que elas fazem a hidratação. Mas muitas vezes, dependendo da gravidade do quadro, e aí a gente vai levar em conta o nível de prostração, se ela tem algum tipo de mal-estar geral, queda de pressão, isso é muito importante, como sinal de alerta para dengue, com sinais de gravidade, né? Se a pessoa tem uma queda de pressão importante, principalmente quando ela vai se levantar. A gente chama de queda de pressão postural, ortostática, né? Então, ficar atento a esses sintomas, dores abdominais intensas e persistentes, vômitos incoercíveis, todos esses são sintomas de sinal de gravidade para dengue. Então, é importante que as pessoas procurem um serviço de saúde, até para não cometer o erro de se automedicar com medicamentos que não são apropriados para o tratamento de dengue. Tem medicamentos que podem agravar o quadro, como, por exemplo, o uso de anti-inflamatórios, como o ibuprofeno, cetoprofeno, nimesulida, né? A gente deve evitar o uso de anti-inflamatórios de clorofenaco, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu tô com uma dor no corpo, vou tomar um de clorofenaco. Não pode. As pessoas no Brasil têm costume de se automedicar. É verdade. Mas é importante que durante um quadro de dengue não se tome anti-inflamatório. Vai tomar um antitérmico com a emergência. E hoje pior, né? Hoje pior que ter o doutor Google, né? Exato. O sujeito que não é médico, ele quer se consultar com o doutor do Google, em vez de ir ao médico, ao posto de saúde, à clínica da família, aquele que tem plano de saúde particular, vá a um hospital para conversar com o médico, e não com o doutor Google, né? Exato. Então, até para ser diagnosticado, seu caso ser notificado e ele receber as orientações corretas, né? Com certeza. Agora, quais são as regiões, Sara, assim, mais afetáveis que você tem as informações? Olha, nesse momento, Rui, o estado do Rio de Janeiro como um todo está em alerta. A gente tem municípios em alerta vermelho, ou seja, com níveis históricos acima de 90% do que a gente já viu, em todas as regiões de saúde do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, é um momento de muita atenção. A gente precisa ficar muito atento, fazer uso de proteção individual, porque agora a gente já está num momento de alta transmissibilidade. Então, é claro que a gente continua persistindo em eliminar os focos do mosquito, mas nesse momento, além disso, é necessário outras ações, como, por exemplo, a proteção individual. se for possível, eu sei que o calor do Rio de Janeiro muitas vezes não permite isso, mas mande seus filhos para a escola de calça comprida, evite a exposição da pele, se for expor a pele, use repelente, tele sua casa, tele as portas, tele as janelas, põe aquela telinha, que não deixa passar o mosquito. Então, a gente precisa tomar ações práticas mesmo, para nesse momento que a gente está vivendo agora, evitar ser contaminada. E como é que... Você já falou, mas é sempre bom a gente bater nesse assunto. Para se preparar para esse pico, de casos de dengue no país, que deve ser alcançado, segundo dados estatísticos, entre abril e maio, é fazer o dever de casa, evitar água empoçada. Fazer o dever de casa. Olha, Rui, a gente monitora esses dados desde 2010. Eu estou para te dizer que é a primeira vez na história que eu vejo a onda de casos começar tão cedo. A gente já está entrando no ano de 2024 com essa curva muito acima do que a gente vê nos outros anos. A gente tem números aqui no Rio de Janeiro equiparados aos da epidemia de 2010 e de 2016. Nossa, uma regressão, né? Uma regressão. Exato. A dengue, a gente costumava falar, hoje em dia já não se fala mais isso, que ela era uma doença cíclica, que ela vinha de tempos em tempos, tinha um marcador. Mas a gente tem visto nos últimos anos isso caindo por terra, no sentido em que a gente vê cada... epidemias mais frequentes, talvez devido a esses fatores climáticos, né? E com mais intensidade, né? E tendo em vista essas mudanças climáticas, a gente vê esse cenário como uma possibilidade real de acontecer frequentemente. Então, a gente precisa fazer mesmo, como você falou, o dever de casa, tomar esforços conscientes e abrir os olhos e parar de demagogia mesmo. Lá, vou virar um potinho. Não é isso. É tomar ações sistemáticas para eliminar criadores dentro dos nossos domicílios. O que o nosso vizinho vai fazer, isso aí é uma questão dele. É verdade, Sara. Concordo com o que você disse e os alertas são sempre muito válidos, inclusive, para toda a população, para que a gente tente diminuir, para que a gente consiga diminuir essa doença, as três doenças, né? Que é a zika, chikungunya e a dengue. Agora, vamos repetir para o nosso telespectador, Sara, o aplicativo que você disse que só tem no sistema Android, né? E o site também do InfoDeng, para que as pessoas possam ficar gravadas e acessar também, né? Para ter as informações. Qual é o aplicativo e qual é o endereço aí da internet? O aplicativo, ele está na loja, né? Dos telefones, né? Dos dispositivos Android. Ele é o aplicativo InfoDeng. E o site é o info.deng.mate.br. Nesse site, as pessoas vão ter acesso à informação detalhada do seu município, da situação de risco do seu município para essas três doenças. Vale a pena conferir. O site é bem intuitivo, bem fácil de utilizar. Esse mate que você fala é de matar? Para lembrar a pessoa que tem que matar um cito? É de matemática. Não, é de matemática. O mate é M-A-T. Ah, é contemudo. É, contemudo. Info.deng.mate.contemudo.br Tá certo, Sara. Eu quero agradecer a sua presença. Sara de Sousa Oliveira, que é mestre pela Fiocruz em Ciências da Saúde, com o foco em doenças transmissíveis, é epidemiologista. A sua entrevista trouxe muitos detalhes, enriqueceu mais ainda as informações sobre a dengue e mais uma vez agradecendo a sua presença aqui na TV Alerj no debate virtual. Eu que agradeço, Rui. Obrigada pela oportunidade de falar desse tema tão importante. Com certeza. E um bom ano para todos nós, né, que essa doença aí possa ser reduzida. Nós estamos chegando ao final do debate virtual. O tema, a epidemia de dengue no Rio de Janeiro. Contamos com a presença da Sara de Sousa Oliveira, que é epidemiologista. E você pode acompanhar tudo também pelas redes sociais, através do www.alerj.rj.gov.br e também nas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Tudo bem. Tchau, tchau. Vamos lá. O que é isso?